Salve aí galera, começando aí mais um dia de fazedora de capa de filmes e hoje a gente tem um cliente que é a minha bolinha aqui, que é a cabeça de gato. Ele tem sete vidas e ele não morre, tem sete chances de acertar nessa cestinha. Meu desenho, ele é tão bom que ele não entrou na cesta. Tô pertinho, era pra acertar, mas ele merece, ele quer estar no auge. Mas eu vou tentar de novo. This is the art fryer, you put your drawing here, wait in 30 minutes e Faustão vai chamar você pra colocar o seu desenho pra dançar ao vivo. A bolinha foi pra trás da geladeira e eu acho que eu não tenho mais cliente agora, vou ter que fazer o meu cliente. Isso não era esperado, isso aqui vai ser improvisado, não calculei o lance da geladeira. Eu vou pegar um personagem assim, tipo, né, com um cérebro mais ou menos assim, cabeça de nuvem, assim, cabeça de nuvem. Um rosto de motocicleta com uma luz assim no meio, né, um cliente que gosta de velocidade, ele é muito rápido. E com a fantasia do flash. O meu cliente é o flash, mas é um flash diferente. Ele é tipo um flash meio motoqueiro fantasma, assim. Ele aparece do nada e aí assusta as pessoas e, né, recebe uma, como é que é, uma condecoração do Gasparzinho. E aí chega no meu programa, porque pra chegar no meu nível tem que ser assim. Né, o que que esse meu personagem ele quer? O que que esse meu cliente quer? Ele quer que eu faça um obstáculo de skate que tenha um fantasma e que tenha uma moto. Então, eu preciso fazer um fantasma de moto. Mas aí eu falei pra ele, eu acho melhor você colocar um lençol. Porque aí se a pessoa cair em cima do papel, aí já vira cama, entendeu? Aí eu vou fazer aqui, ó, um lençol. E o fantasma vai ter uma cabeça de travesseiro. E o edredom vai ser tipo um jogo da velha, que aí se ele cair no chão, né, se o skatinho, que é o nosso test driver. Na real, ele pode fazer o teste do sono, tá ligado? Ele cai aqui, ó. Pronto. Aí o skatinho cai aqui, aí chega, por exemplo, um personagem famoso, um lápis famoso. E ele decide encontrar a namorada dele aqui. E o que que eles vão fazer? Eles vão jogar jogo da velha. Ó. X. Zero. X. E eu acho que é isso, né? E esse e isso que o meu cliente queria. Aí eu vou apresentar pra ele aqui. Senhor cliente, ó. Fiz a sua cama, fantasma, jogo da velha, pra que você seja feliz e monte futuramente sua pista de skate.